Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Conforme eu havia prometido, hoje nós vamos conhecer um pouco aqui do site Casa do Velho, que eu encontrei um livro antigo que eu estava procurando através desse site, e eu queria mostrar exatamente para os nossos espectadores aqui do canal um pouco dele. Claro, não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, mas promovendo um espaço cultural da maior importância para as pessoas que gostam de coisas antigas. Eu mesmo tenho muitos amigos que colecionam antiguidades, desde carros velhos, que é coisa para quem tem dinheiro, até livros antigos, peças do mobiliário também antigos, e tudo isso pode ser encontrado nesse site Casa do Velho. Portanto, vamos lá então, vamos acessar o site para você ver realmente todo o seu conteúdo, ou uma parte considerável do seu conteúdo, vamos lá então. Bom, eu já estou aqui no site Casa do Velho, é casadovelho.com.br, como eu disse, isso não é a Casa do Velho, é a Casa de Coisas Velhas, que eu não sou velho, e nem quero ser. Faço aqui como Clint Eastwood, não vou deixar o velho entrar, tá pessoal? Olha, a Casa do Velho, comércio de objetos históricos e colecionáveis, você pode comprar também através do telefone, ou WhatsApp, tá bem aqui em cima, o número é 11997458760, que também é o WhatsApp. Quem somos, como comprar, formas de entrega, alocação de objetos e lojas parceiras. Eu comprei esse livro e recebi esse livro em 15 dias, é um livro antigo, dos anos 70, que eu li no ano de 1980, escrito com sangue do Mortimer Kod, é um livro de Faroeste, é um Pulp Fiction, como se chamava antigamente. Quem somos? Vamos começar aqui rapidamente pela apresentação. Olha, a Casa do Velho traz aqui uma foto panorâmica do local. Tá vendo aqui, pessoal? Vou aumentar um pouquinho aqui pra dar pra ver direitinho. Olha aí, a Casa do Velho, tá? Você entra e encontra tudo isso aqui, um manequim, mobiliário, acho que é uma cadeira de engraxate, cartazes antigos, um ventilador, acho que dos anos 40, anos 50, tem até aqui um esqueleto, né? Creio que seja um esqueleto desses de... Acho que deve ser um esqueleto de estudos científicos. Fábio, Cláudia e Igor, estamos em Jundiaí, São Paulo. Viajando no tempo e na história, a Casa do Velho é voltada ao comércio de antiguidades e colecionáveis, tendo como objeto oferecer aos seus clientes a melhor experiência de compra via internet. Desde 2014, buscamos oferecer para amigos e clientes objetos antigos, colecionáveis e decorativos, buscando sempre itens singulares e excêntricos para sua casa, coleção ou cenário. É uma rápida apresentação. Vamos conhecer aqui o que é que eles têm lá, né? Vamos pela página inicial. Aqui nós temos um cartaz original da exposição Centenário de Dom Pedro II, realizada em Petrópolis, abertura em 2 de dezembro de 1925. Custando R$ 7.200, é um cartaz original dessa exposição. Exposição do Centenário de Dom Pedro II, Petrópolis, visitem o Parque de Diversões diariamente, duas bandas de música e jazz band. Iluminação férica, deslumbrante, lindíssimo fogo de artifício, abertura 2 de dezembro de 1925. Grande redução nas passagens da empresa Leopoldina. Leopoldina deve ser alguma empresa de ônibus, né? De bonde. Não tinha ônibus na época, 1925, então deve ser uma empresa de bonde. R$ 7.200, pessoal. Esse cartaz pode ser pago em 3 de 2.400, ou 6.480 por Pix ou depósito. Tem fotos aqui da exposição na época, tá vendo? Como é que foi a exposição? Cartaz original da exposição do Centenário de Dom Pedro II. Centenário de Nascimento, né? Em 1925, ele nasceu em 1825, tá? Então, esse é o... Esses cartaz aqui. Aqui nós temos a revista... Edições da revista O Cruzeiro, bem antigas mesmo. Revista Miss Brasil, senhorita Olga Bergamini. Edições da revista O Cruzeiro. Cobertura do concurso realizada em março de 1929. Puxa vida. Olha só aqui a Bergamini. Olga Bergamini. Tem a foto dela aqui na revista. Tem a foto dela aqui no site também. Olha aqui a Bergamini. Essa aqui, 1929, Miss Brasil, 1929, tá? Continuando aqui a nossa visita pela página inicial. Quero mostrar pra vocês esse cartão de cinematógrafo. Cinematografia Brasileira, empresa de La Banca Leal e Companhia, considerados fundadores do cinema brasileiro em 1908. Tá custando... 800 reais. É o cartão de apresentação, tá? Da fotocinegrafia brasileira. Aqueles cartõezinhos que você entrega pra pessoa. Aqui tem... No cartão tem todas as referências, como endereço e formas de contato. A foto do indivíduo, tá? E fotocinegrafia. Já que eles trabalhavam com foto. Grande empresa, empresa com Z. Na época se inscrevia com Z. E aqui tem também... Imagens de um cinematógrafo. Que é o cinema de antigamente, né? De 1908. Muito diferente do atual. Todo mundo de paletó, gravata. Todo mundo de chapéu, assistindo filme de chapéu. Aqueles filmes mudos, antigos, né? Acho que era de foto em foto, de pedaço em pedaço que passava. Não dá nem pra eu saber direito. Eu assisto muito raramente nas transmissões do YouTube. Aqui. Uma outra peça muito interessante. Essa roda de fiar fumo fabricada em peroba rosa, medindo 167 centímetros. Original do século XIX. Tá aí ela aí, a roda. O que é que eles têm tanto lá? Tem cartazes de cinema, cinema mudo, música, circo e parque, exposições, teatros diversos. Tem brinquedos antigos. Vamos acessar aqui pra ver como eram os brinquedos de antigamente. Olha aqui o brinquedinho. Um carrinho veraneio plástico bolha, marca Três Reis, ano 1960. Custando 120 reais ou três vezes de 40. Esse aqui é verdinho. Esse aqui, plástico bolha também, azulzinho. Aqui nós temos charretes Lupe, brinquedos originais dos anos 1970. Esse aqui já é meu tempo. 160 reais. Tem mais brinquedos aqui, ó. Essa boneca de porcelana, marca Fanage, fabricada em Zaragoza, na Espanha. 1970, 230 reais. Locomotiva Santa Fé, diesel, switcher, fabricado pela Lionel Trends, 1950. Boneca souvenir, guarda real inglesa, 1970. E assim vai, né? São muitos brinquedos que tem aqui no site da Casa do Velho que eles colocam pra exposição. Decoração e objetos pra casa, arte original e desenhos, esculturas, placas, quadros e pinturas, taxidermia e nativas, rádios e outros objetos. Aí temos documentos, edições históricas, estranhos e curiosos. Vamos ver o que é que tem na taxidermia. Estranho e curioso. Tem aqui um açor em posição de ataque, é um falcão. É um falcão açor. Ave de rapina encontrada no Hemisfério Norte, Portugal, original do século XX, 5.200 reais. Taxidermia, bezerro e siameses. De cefalia, duas cabeças, original de fazenda no interior de São Paulo, 9.800 reais. Família de jacarés. Tem aqui vários outros itens. Tem morcego, tem cabeça de anta, tartaruga, transformada em cinzeira. Isso é um pouco bizarro, né? Bom, é isso aí. Na taxidermia tem isso aí. Vamos ver o que é que eles têm mais aqui. Curiosidades, garrafas e frascos, grandes nomes. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo. O site é esse, casadovelho.com.br. Acho que deu. Olha, tem um cartaz aqui do show do Roberto Carlos, Ídolo da Juventude, final da década de 1960. Acho que aqui está mais ou menos para o meado da década de 1960. 2.850 reais, cartaz, Ídolo da Juventude, neste dia. Aí tinha aqui o local de botar o dia, às tantas horas. Neste cinema, Gentileza dos Revólveres Caramuru, a 1960. Cartaz aqui do grande Roberto Carlos, Ídolo da Juventude. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.